Ao apertar o play deste disco, não é? Sim, sim, compacto disco. Disco compacto, não é? Antigamente não sei se não tinha compacto, mas pronto. Você assume todas as responsabilidades auditivas... Não é responsabilidade pelos danos colaterais, escutativos e psicologicamente da vossa... Nessa palavra você não pode falar em sílaba, não tem que falar em sílaba, não tem que falar em sílaba, não tem que ficar a falar assim detalhadamente, não pode se ofender alguém. E quem faz? Só de pensar que um dia já te chamei de meu amore, sem contar as vezes que já senti o teu calor. Só de pensar que um dia partilhamos a mesma cama, já vivemos os mesmos problemas. Só de pensar que um dia partilhamos a mesma cama, já vivemos os mesmos problemas. Não deixei nada material, comigo ficou espiritual, De tempo a tempo, me faz pensar no golpe brutal. Não deixei nada material, comigo ficou espiritual, De tempo a tempo, me faz pensar no golpe brutal. Só de pensar que um dia já te chamei de meu amore, E sem contar as vezes que já senti o teu calor. Podia ser teu amigo, mas não consigo. Não é por não querer, é porque alguém assim não quer. Por mais que queiram jamais apagarão. A página rasgada do livro para nossa história. Por mais que queiram jamais apagarão. A página rasgada do livro para nossa história. 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 A primeira coisa que me entra a pensar. Quando é um curto, bebe na boca. Minha dieta a se depender. De um mensagem a se voltar a mandar. Só me encontrar um mensagem linda. Minha dia a dia tá sendo lindo, sou me encontrar ao contrário Minha dia a dia tá sendo um pesadelo, sou um gesto de bom, baby Talvez ganha coração Sou boas palavras, sou boas Tá fica acima o menino sentado e mato Tá esperando um doce, tá esperando um doce Tá esperando um doce, se demorar que entra a boa mensagem Muita começa a ficar triste, quando entra aquele palavra mágico Tá perguntar, amor, dormiste bem, eu te amo, tá? Eu te desejo um bom dia Minha coração tá inunda de alegria Uh, yeah, minha baby Sou boas palavras, sou boas Uh, yeah, minha baby Sou boas palavras, sou boas Tá fica acima o menino sentado e mato Tá esperando um doce Tá esperando um doce, yeah Tá esperando um doce, se demorar que entra a boa mensagem Muita começa a ficar triste, quando entra aquele palavra mágico Tá esperando um doce, tá? Tá esperando um doce, eu te amo, tá? Eu te desejo um bom dia Minha coração tá inunda de alegria Uh, yeah, yeah, yeah Baby, soubo as palavras e soubo o voto Uh, yeah, yeah baby E a cura solta inundar de alegria Yeah, yeah baby Eu não sou a sorte Yeah, yeah Ela é que tem dinheiro, mas sou eu que te toco lá Eu sou um morarrafeiro, mas eu sou o homem que te revela Ela é que tem dinheiro, mas sou eu que te toco lá Eu sou um morarrafeiro, mas eu sou o homem que te completa Ou ela é num hotel de cinco estrelas Comigo eu no masquino no mochalé Que não tá rebocado e não tem acé Mas te cuia pué Ela é todos hermosos, o tempo ela é de acé Andando um grande a cabo e andando embora a pé Eu sou o mesmo morrafeiro, mas o mesmo é que te cuia pué Yeah, yeah Ela é que tem dinheiro, mas sou eu que te toco lá Eu sou um morarrafeiro, mas eu sou o homem que te revela Ela é que tem dinheiro, mas sou eu que te toco lá Eu sou um morarrafeiro, mas eu sou o homem que te completa DJ faz Eu te levo a passear Até do bar em Paris Mas somente no meu quarto Eu também te faço viajar É até balas de net No coração ninguém manda Ela vai onde quer E às vezes encontramos O amor onde não se espera No coração ninguém manda Ela vai onde quer E às vezes encontramos O amor onde não se espera Ela é que tem dinheiro, mas sou eu que te toco lá Eu sou um morarrafeiro, mas eu sou o homem que te revela Ela é que tem dinheiro, mas sou eu que te toco lá Eu sou um morarrafeiro, mas eu sou o homem que te completa Quem é que te faz feliz? Sou eu Quem é que te toca lá? Sou eu Quem é que te revela? Diz-me Ele é que tem dinheiro, mas sou eu que te toco lá Eu sou um morarrafeiro, mas eu sou o homem que te revela Ele é que tem dinheiro, mas sou eu que te toco lá Eu sou um morarrafeiro, mas eu sou o homem que te completa Deus dá-me força que é pra superar Esse momento de fraqueza, e o coração te dá balançar Deus dá-me força que é pra superar Esse momento de fraqueza, e o coração te dá balançar Se beleza bem, se me operando em azude, ele cega Ele cega, pesta na capô defender Se beleza bem, se me operando em azude, ele cega Ele cega, pesta na capô defender Se beleza bem, se me operando em azude, ele cega Ele cega, pesta na capô defender Se beleza bem, se me operando em azude, ele cega Ele cega, pesta na capô defender Ele cega, pesta na capô defender Um tá desarmouro, bem surpreendido Um tá a raçote e arrependido Tá-te a brincar mais de amor Um tá desarmouro, bem surpreendido Um tá a raçote e arrependido Tá-te a brincar mais de amor Deus, dão força, dão força, dão força Deus, dão força, dão força, dão força Música En palabras sinceras, puta falando a vida inteira En palabras sinceras, puta falando a vida inteira Quengo vila, tu du manera, que na fica na fombo espera Quengo vila, tu du manera, que na fica na fombo espera Oh, leva un amor, pega un amor Leva un amor, pega un amor Na te undia, kubuna chiga, panu fica junto na nyamoradia Na te undia, kubuna chiga, panu fica junto na nyamoradia Pan cantau, gariciao, punha a voz de boa melodia Pan cantau, gariciao, punha a voz de boa melodia Oh, leva un amor, pega un amor Leva un amor, pega un amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh DJ Flash Oh, 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 oh Pajuda bonita, vinyata ili Pinakarinsio mbakimu peli Pajuda bonita, vinyata ili Pinakarinsio mpupeli fina Oh, oh Leva un amor Bega un amor Leva un amor Bega un amor Kachetani kanguwani Yes Kachetani kanguwani Muliba miyo da mokuma panu Pendo nyumo Aie, aie Aima nandi mwa muliba Doe netene omurumtele ni Chiipu wejinimba paraniwa mweteni Aku waka amudu wale goyi Chiipu wejinimba paraniwa mweteni Aku waka amudu wale goyi goyi Mwetene kachetani Mwetene kakuwani Kachetani kakuwani aie Mwetene kachetani Mwetene kakuwani Kachetani kakuwani aie Kakuwani kachetani Aie, aie, aie Kachetani kakuwani maie Aie, aie, aie Kachetani kakuwani Aie, aie, aie Cancha cana kakua ni mayê Cancha cana kakua ni Cancha cana kakua ni Apari mwendo weniveki Bizila pano paradisi uveleni Apari mwendo wenive ni famosa Mutie wamba keke Nyuhu wandu wa deretu Brigado manditambira Namuri mazenyu zoteni Brigado mwetene Mwetene kachetani Mwetene kakuwa ni Kachetani kakuwa ni Mwetene kachetani Mwetene kakuwa ni Kachetani kakuwa ni Kakuwa ni kachetani Kachetani kakuwa ni mayê Mwetene kachetani Mwetene kachetani Mwetene kakuwa ni 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 Amor 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 Reine de Castelo Ni en camufariga Que fune distancia Nunca aguanta mas Reine de Castelo Ni en camufariga Que fune distancia Que fune distancia Nunca aguanta mas Un bom perfume Fugui Que tapir ligero Amor Amor Sorari que no tempo Amor 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 Sorari que no tempo Amor 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 Tchau, tchau Quando a conheci, era somente um garacu Foi amor à primeira vista Quando a conheci, era somente um garacu Foi amor à primeira vista De tanto conviver com ela, por ela me apaixonei Com ela namorei, foi aí que eu me casei De tanto conviver com ela, por ela me apaixonei Com ela namorei, foi aí que eu me casei Quer de noite, quer de dia Estamos sempre em harmonia Ela me dá sossego e não me deixa cego Nenhum momento Quando chego à casa, está sempre na sala Não me dá tormento, só me dá atento Sem sofrimento Me faz viver uma grande emoção Não me dá tormento, só me dá atento Sem sofrimento Me faz viver uma grande emoção Meu amor por ela é um amor que não dá dor Quando toco nela, solto a voz e sou cantor Por ela posso chorar Mas não de tristeza Sei que a posso levar um dia Quando os ambas me chamar Por ela posso chorar Mas não de tristeza Sei que a posso levar um dia Quando os ambas me chamar Quando o prangou a boa Era toda à toa Quando o prangou a boa Era toda à toa E com ela fez projetos de vida E com ela fez projetos de vida Tudo era bom Amor, amore Não se cansou De fazer de la linda mulher Tudo era bom Amor, amore Não se cansou De fazer de la linda mulher A boa começou a pulir O salário começou a subir Vestir já não é vestir A boa começou a pulir O salário começou a subir Vestir já não é vestir Os defeitos do homem Começou a revelar Os defeitos do homem Começou a revelar Este homem come muito Este homem bebe muito Este homem rompa muito Mamá, amore Este homem come muito Este homem bebe muito Este homem rompa muito Mamá, amore Hoje já Música 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 Marido já não tem valor Perder muito tempo ao pensar e falar em coisas banais Hoje a nossa situação foi longe demais Falta de compreensão Foi a razão da colisão Entre o teu e o meu coração Falta de compreensão Foi a razão da colisão Entre o teu e o meu coração Ievelela 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 Música Eu acreditei Nas promessas que fizeste Me deste babete Mas não nego que te amei Eu acreditei Nas promessas que fizeste Me deste babete Mas não nego que te amei DJ Fash Quanto mais a gente amar Coração é que sofrer Coração é que dor Quanto mais a gente amar Coração é que sofrer Coração é que dor Vamos falar da nossa relação No aconchego dos meus braços Esquecer as mágoas Vamos falar da nossa relação No aconchego dos meus braços Esquecer as mágoas Lheve-lela Menina, vi carinho no teu olhar Menina, vi carinho no teu olhar Senti algo forte, estranho, com sabor a paixão Te amo, te quero, alegria, tristeza, quero partilhar Foi linda aquela noite, falamos de amor, de nossas vidas Com leve carinho da brisa do mar Oh menina, não quero ser só o teu amigo Quero conhecer o fundo do teu coração Quero ser luz, cor na tua vida Viver de amor e de imunção E de langou, que embanzangou menina Epa! Quero ser teu amigo, ser teu namorado Quero ser teu amante, andar ao teu lado Sorriso alegre, despreocupado Amizade colorida, faz consolar Oh menina Quero Tua amizade colorida Quero, quero Chamar-te amor, meu bem querida Quero, quero Ser cor e luz na tua vida Quero, quero, quero Amizade colorida Isso faz consolar 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 Isso faz consolar E isso faz controlar E oi, vamos embora É só na passada Cuidado Menina, vi carinho no teu olhar Menina, vi carinho no teu olhar Senti algo forte, estranho Com sabor a paixão Te amo, te quero Alegria, tristeza Quero partilhar Foi linda aquela noite Falamos de amor De nossas vidas Com leve carinho Da brisa do mar Oh menina Não quero ser só teu amigo Quero conhecer o fundo do teu coração Quero ser luz, cor na tua vida Viver de amor e de imunção Guidi, langou, guibazangou Menina, iepa Quero ser teu amigo Ser teu namorado Quero ser teu amante Andar ao teu lado Sorriso alegre Despreocupado Amizade colorida Faz consolar Oh menina Quero Tua amizade colorida Quero, quero Chamar-te amor, meu bem querida Quero, quero Ser cor e luz na tua vida Quero, quero, quero Amizade colorida Isso faz consolar 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 Hoje eu vejo-mei crescido Encarando os dengues agora Lembrando os meus tempos É tudo diferente É sim Eles brincam outras coisas Já não fazem carro de lata Nem de papai e mamã Eles se escondem no escuro Embalados na brincadeira Éramos nós Salale Salale 3-3 Salale 3-3 Salale 3-3 Salale Ai, é verdade Vão dizendo os meus cambás Na boca do Luquem João Cavala e o Danilson Yuri da Cunha com firma Tu acha que ele é papá? Mano, eu estou aqui Pra falar da minha infância E dos bons momentos que eu vivi Bons momentos, bons momentos Naquele tempo não havia computador pra mim Mas eu tinha um carro de lanta pra construir E das boas coisas e coisas más Eu gostaria que ficasse O respeito e a consideração Mano, naquele tempo o vizinho era tio O mais velho te chamava atenção Caminho eu vi e não apertava o coração Hoje a minha filha me chama de papi Opa, põe de dança e bem Esquecemos o Salalê 3-3 Salalê 3-3 Salalê 3-3 Salalê Salalê 3-3 Salalê 3-3 Salalê 4-3 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 DJ FASH Música 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 Música